E esse casal aqui da For Home, essa semana, resolveram caprichar, gente, olha a loucura, eles estão mudando, estão ficando só com uma loja, tem duas lojas, vão ficar só com uma, e tudo que tem nessa loja aqui em Moema, eles resolveram dar desconto de 20% a 50%, inclusive os móveis que tem na loja, as prateleiras, móveis de escritório também, tudo, olha, tudo que você tá vendo, está à venda, com desconto de 20% a 50%, é loucura, cama, mesa e banho, tem bolsa pra mamãe levar os apetrechos do bebê, tem cestinha de pão, tem colcha, olha, só pra te dar exemplo, objetos de decoração, olha, o porta-travesseiro também tá com preço legal, com desconto, agora eu vou te passar preço dessa colcha 100% algodão, em matelassé de casal quanto? Essa 25 reais, olha, 25 reais e você encontra o porta-travesseiro na mesma estampa pra você formar o conjunto, tá? Aqui você tem camisola, você tem pijaminha, tem roupão de banho, objetos pra decorar, gente, loucura! Agora, olha só esse edredom, olha, 100% algodão, super fofo, olha, dupla face, quanto? Esse de casal 35, o de solteiro? De solteiro 30, gente, tem poucas peças, hein, olha, dá só uma olhadinha ali, eles venderam muito a semana passada, tá? Tem gente já comprando, o pessoal vem, não quer nem saber se você tá gravando, quer comprar, porque senão vai terminar, né? O que terminou, aqui não tem mais, né? Com esse preço, com essa promoção, tá? O edredom você já viu, agora eu vou mostrar esse jogo de cama, King Size, também 100% algodão, né? 100% algodão com elástico, que ele disse, com o contrário das vadas, exato, com tira 56. Gente, olha, 56 reais, olha as estampas que você encontra aqui, tá? E a promoção deles somente até o dia 15, aproveitem, porque eles vão sair daqui, vão ficar só com a outra loja. Eles estão aqui de segunda a sexta, das 9h30, às 19h, sábado e domingo, das 9h30, às 18h, tá? Avenida Chibarás, 516, em Moema, só aqui que você vai encontrar essa promoção, de 20% a 50%, tá? Agora, na Rua Doutoral Seu de Campos Rodrigues, no Itaim, você encontra com o preço normal. Exatamente, é onde a gente vai ficar a partir do dia 15, aproveite para os dias das mães. E o telefone? 539-5320. Veja, aproveita, For Home.